Música CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão Tsunami na Indonésia em 26 de dezembro de 2004 O terremoto é conhecido pela comunidade científica como o terremoto de Sumatra 129 mil pessoas morreram, outras 37 mil ficaram desaparecidas E mais de meio milhão desabrigadas Você concorda que se fosse possível todas essas pessoas gostariam de ter sido avisadas antes da catástrofe? Terremoto no Chile em 22 de maio de 1960 De magnitude 9,5, o maior da história O desastre também é conhecido como o terremoto de Valdívia Em referência à cidade mais afetada Aproximadamente 1.665 pessoas morreram 3 mil ficaram feridas e 2 milhões desabrigadas Você concorda que se fosse possível Todas essas pessoas gostariam de ter sido avisadas antes da catástrofe? Erupção vulcânica no Monte Tambora na Indonésia em 10 de abril de 1815 É a mais mortal da história humana recente Ceifando a vida de até 120 mil pessoas Enviando cinzas vulcânicas 40 quilômetros céu acima Você concorda que se fosse possível Todas essas pessoas gostariam de ter sido avisadas antes da catástrofe? Cismo e Tsunami de Torruco de 2011 Ou Cismo e Tsunami de Sendai, leste do Japão De magnitude 9,1 Houveram 19.759 mortes confirmadas E mais de 2.500 pessoas ainda desaparecidas Você concorda que se fosse possível Todas essas pessoas gostariam de ter sido avisadas antes da catástrofe? Guerra na Síria Estima-se que mais de 306.887 civis Tenham sido mortos na Síria Entre 1 de março de 2011 E 31 de março de 2021 De acordo com um relatório publicado Pelo escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas Para os Direitos Humanos Você concorda que se fosse possível Todas essas pessoas gostariam de ter sido avisadas Antes da catástrofe? Guerra da Ucrânia Estima-se que mais de 25.000 pessoas Já perderam as suas vidas até o presente momento? Você concorda que se fosse possível Todas essas pessoas gostariam de ter sido avisadas Antes da catástrofe? Holocausto Auschwitz foi o maior e mais terrível campo de extermínio Do regime de Hitler Em suas câmaras de gás e crematórios Foram mortas pelo menos 1 milhão de pessoas No auge do Holocausto em 1944 Eram assassinadas 6 mil pessoas por dia 6 milhões de judeus foram mortos Você concorda que se fosse possível Todas essas pessoas gostariam de ter sido avisadas Antes da catástrofe? Pandemia mundial em 2020 Mais de 20 milhões de pessoas perderam suas vidas Em decorrência dela Você concorda que se fosse possível Todas essas pessoas gostariam de ter sido avisadas Antes da catástrofe? Estamos prestes a entrar na maior catástrofe da humanidade Onde bilhões de pessoas morrerão através da guerra Da perseguição, da fome De desastres naturais como terremotos Tsunamis Erupções vulcânicas Meteoros que cairão do céu Você concorda que já foi e está sendo avisado Que isso está chegando à humanidade? E que todos já estivemos e estamos tendo tempo De se preparar espiritualmente? E que agora nem mais fisicamente Dá para se preparar? Chegamos no tempo Onde não há mais tempo Jesus está voltando Sua vinda nunca foi tão real Quanto agora E você foi avisado Você acreditando ou não Vai acontecer É seu direito não acreditar Mas é meu dever te avisar Será a qualquer momento A partir de agora Arrependa-se dos seus pecados Volte para Jesus Viva em santidade Leia a Bíblia Ore e jejue O tempo acabou Jesus está voltando Tsunami na Indonésia Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica Das principais notícias Do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia Em suas redes sociais E compartilhe essa notícia